Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e hoje galera, esse vídeo é um vídeo que eu tava prolejando fazer há muito tempo, sem brincadeira nenhuma, tanto que a Thami já tá feita, essa Thami que você viu aí no YouTube, está feita há mais de 5 meses, e eu vou falar sobre filmes ruins com música boa, eu sei que pode parecer um tema um pouco contraditório, mas muitas vezes a gente vai ao cinema ou vê um filme aí em algum streaming, e vê, pô, esse filme é ruim, mas a trilha sonora é bacana, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Além disso, eu gostaria de dizer pra você o seguinte, cara, que de repente você pode até gostar dos filmes que eu vou citar, ou não gostar das músicas que eu vou citar, tudo bem, não tem problema nenhum, lembre-se que isso aqui é apenas a minha opinião, e você está livre, e aliás, convidado a comentar aqui nos comentários, dizendo quais são seus filmes ruins com música boa, ou vice-versa, filme bom que tá em música ruim, que tá em trilha sonora de filme bom, enfim, faça o que você quiser, faça a sua lista, discorde de mim aqui nos comentários também, não tem problema nenhum, tá? Então vamos começar falando sobre Velozes Furiosos, eu sei, eu sei que vocês gostam de Velozes Furiosos, muita gente gosta, mas o primeiro, realmente não é lá essas coisas, o dois é pior ainda, mas o primeiro, eu vi recentemente, é um filme bem fraquinho, só que cara, a trilha sonora desse filme é muito boa, cara, logo de cara, assim, na cena que a gente vê, a primeira corrida, aquele drag lá que tem, com o Toretto, o Brian, aquele japonêsinho, o Jahuli, e só nessa cena, entra duas músicas maravilhosas, logo de cara, que é a música tema do filme, que é do Jahuli, do próprio Jahuli, que interpreta o Edwin nesse filme aqui, E também, entra uma música que fez, me fez querer ouvir Limp Bizkit, não foi a clássica My Way? Que me deixou a vontade, com vontade de ouvir Limp Bizkit, foi essa aqui, Rollin' Agora, um outro filme que não é, esse sim, não é unanimidade, de qualidade pra ninguém, que é o primeiro esquadrão suicida, daquele do David Ayer, que trouxe uma boa trilha sonora, que incluía Panic at the Disco, Que incluía, inclusive no trailer, tem a música do Queen Boy, em meu episódio, que, poxa, muita gente ficou interessada no filme, por causa daquele trailer, né, e quando começavam as batidas, junto com os tiros, era uma coisa muito legal, o trailer chamou realmente muita atenção Além disso, tem 21 Pilots, que é uma música tema do filme Hidens, E a música que eu mais ouvi durante a minha adolescência, muitos vão pensar, putz, é um rock pesadão, não, não é, cara, por incrível que pareça, a música que eu mais ouvi na minha adolescência, foi Without Me, do rapper Eminem. Rapaz, o quanto que eu ouvi essa música, é, procurava clipe, tentava baixar o clipe na internet usando o Casar, lá em 2002, 2003, cara, olha, a galera da minha geração vai entender essa linguagem de pessoas jovens, vocês talvez não entendam, Mas a galera da minha geração vai entender o que eu tô falando, o Casar, Clip Mania, que passava na Band, eu não tinha TV a cabo, então, era o Clip Mania a minha fonte de clipes maneiros e tal. Cara, o Eminem, com esse clipe, com essa música, me conquistou, meu irmão, foi muito maneiro ficar ouvindo Without Me, em loop, muitas das vezes, uma vez que eu conseguia baixar a música no computador, que era discada naquela época, né, então, assim, até pra baixar a música era difícil. Outro filme que não é unanimidade, apesar do diretor ter boas intenções, mas de boas intenções, o inferno está cheio, é o Batman Forever, né, as boas intenções do Josh Marker visava fazer uma homenagem à série clássica lá do Adam West, mas com uma roupagem, né, mais moderna, e não casou, não ficou bom, realmente não ficou bom, é um filme muito ruim, tanto do Batman Forever, quanto do Batman Robin, Mas a trilha sonora do Batman Forever tem uma música que eu gosto muito, que é do Seal, e a música é Kiss From A Rose. O outro filme que eu desprezo muito, que eu acho uma bosta, uma bomba, terrível, é 50 Tons de Cinza, e ele, obviamente, como ele está nessa lista, tem uma trilha sonora realmente boa, que inclui Eddie Goulding, The Weeknd, The Weeknd, The Weeknd, A Beyoncé, The Weeknd, Calma gente, calma, não é o clássico de 1987, não, não, não. Não é o Dory Dancing ritmo quente que a gente aprendeu a amar, que tem músicas sensacionais também, mas esse é um filme bom, então não cabe nessa lista. Eu tô falando de Noites em Havana, sequência de Dory Dancing, que tem uma trilha composta por Cristina Aguilera, por exemplo, inclusive a música que ela canta nesse filme é bem legal, que é uma música que ela canta em espanhol, bem bacana também. É o Beso del Finale, eu não sei falar espanhol, o nome da música é o Beso del Finale e a música é legal. Eu poderia falar de muitas músicas que tocam em Transformers, até porque são sei lá quantos filmes de Transformers existem, mas eu só vi os dois primeiros porque eu não aguentei mais daí pra frente. Então assim, já não gostei dos dois primeiros filmes, mas logo de cara nós temos uma música que ficou comigo muito tempo, que é a música do Linkin Park, chamada What I've Done, que eu gosto demais dessa música, apesar do filme ser uma bosta e se enquadra perfeitamente aqui nesse vídeo. Galera, minha lista tá quase acabando, faltam apenas dois filmes aqui pra comentar. E você, já fez a sua lista? Deixa aqui a sua lista nos comentários, cara. Vamos conversar, vamos falar sobre esse tema super divertido juntos, beleza? Não se esqueça também, aproveitando esse momento de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like, beleza? Esse foi o filme que me deu a ideia pra fazer esse vídeo. E eu tô falando de Crepúsculo. Quando eu terminei de ver esse filme, eu falei, esse filme é uma merda, mas a trilha sonora é legal. E aí tu vai ouvir a trilha sonora, tem muita coisa boa, não vou citar todos, mas eu vou só deixar uma música aqui pra vocês, que é The Cold, do Paramore. Pra finalizar, galera, um filme que muita gente acha ruim, eu não acho, vou logo dizer que eu não acho ruim esse filme, é fraco sim, com problemas com certeza, mas que tá no meu coração, que é um filme com um Jet Li chamado O Confronto. Gente, talvez você não faça ideia do que eu tô falando, mas é um filme muito bacana que eu acho que se você ver hoje, você vai ver muita coisa que tá usando hoje em dia no cinema com sensação multiverso e tal, é um filme bem legal, tu viu que eu hesitei a falar que é um filme bem legal? Eu gosto, cara, eu acho um good pleasure, vou dizer, mas cara, aí sim, a trilha sonora, dificilmente eu falei de rock, falei pontualmente de rock em alguns momentos aqui, mas essa trilha sonora é matadora, é heavy metal puro, irmão. Logo na primeira cena, assim, numa das primeiras cenas, eu vi um drawing pool na tua cara. Let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor, fico louco, eu vi esse filme recentemente, eu fiquei pirado, e pra minha surpresa, eu gosto hoje em dia de uma banda chamada Disturbed, e eu gosto demais de uma música dele chamada Down With The Sickness, essa é a música que ele faz, eu não sei o que fazer, faz aí. E tem uma cena que entra logo nessa parte, cara, e eu não sabia, o filme é de 2001, eu não sabia que Down With The Sickness era tão antigo assim, mas tem muita coisa bacana, cara, tem Papa Roach, cara, olha, eu pirei na trilha sonora desse filme, baixei no Spotify pra ficar ouvindo, talvez começou ali, sabe, a sementinha do mal, do heavy metal crescendo no meu coração, e esse filme foi bem isso, cara, eu gostei demais dessa trilha sonora, eu gosto desse filme, mas poxa, eu sei que muita gente considera ele ruim, tá lá de HBO Max, eu até recomendo que você veja, você vai ver muitos elementos aí do multiverso, né, de multiverso, posso fazer um vídeo específico sobre esse filme, que vale a pena, cara, que é legal, o filme é legal, vai, vai, é legal, mas assim, eu quero saber o que você acha, o que você achou desse vídeo, o que você recomenda de filmes ruins com música boa, diz aqui nos comentários, cara, esse espaço é livre pra você ficar à vontade dizendo o que você acha, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar as notificações, e até a próxima, tchau, tchau!